E hoje eu trouxe uma receita pra vocês, gente, deliciosa, tá? É uma macarronada feita na marmitinha. Uma macarronada que é um sucesso aqui na minha casa. Sempre faço ela lá na casa dos meus pais, gente. Eu faço ela com a minha mãe e ela é um sucesso. E eu disse, eu tenho que levar essa receita pro meu público lá no YouTube. Porque, gente, é um sucesso. Você não tem noção, tá? Além de ser muito fácil de fazer, vocês vão ver como é fácil fazer aquele molho branco. Aquele famoso molho bechamel. Super difícil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês que até quem não tem nenhuma afinidade com cozinha, com panela, com comida, consegue fazer aquele molho, tá, gente? Eu tô trazendo assim de uma maneira bem simples pra vocês. Tô trazendo etiquetas também, tá? Então, assim, é uma receita muito bacana. Pra quem tá precisando vender. Ganhar uma rendinha extra, né? Um dinheirinho extra. Quem não for fazer pra vender, é só fazer uma travessa grande. Que, ó, fica muito top, gente. Então, sem mais conversa, bora começar a nossa delícia de hoje. Vamos começar fazendo o molho branco. Eu tenho aqui, ó, 100 gramas de margarina. Pode ser manteiga também, tá, gente? Só que a manteiga, pra quem vai vender, ela sai mais cara, né? A receita vai sair bem mais cara. Então, eu vou usar margarina mesmo, tá? Que tem 100 gramas. Vamos esperar derreter aqui essa margarina. E já vou acrescentar aqui, gente, ó, cebola ralada. Aqui eu tenho meia cebola ralada, mas a minha cebola era tão pequenininha, tá? E eu coloquei só a metade. Aqui, ó, eu tenho pimenta do reino, bem pouquinho. Isso aqui é opcional, tá, gente? Mas, ó, fica uma delícia. Sério mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Isso aqui é a gosto, tá? Essa quantidade aqui já tá boa. Vocês acreditam que eu pesei isso aqui, não deu nem uma grama? É bem pouquinho mesmo. Eu nem vou colocar tudo, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, que, né, eu gosto. Agora sim, vamos acrescentar a farinha de trigo. E eu tenho aqui 100 gramas de farinha de trigo. A mesma quantidade da margarina, tá? Agora vamos mexer bem isso aqui, ó. E a princípio, né, vai parecer que deu tudo errado. Mas nem se preocupem, tá, gente? Outra coisa. Eu sou daquelas que passa esse creme aqui no liquidificador, porque eu não sou besta nem nada, tá? Eu gosto dele bem lisinho. Então, pra eu não ficar com essa preocupação, eu prefiro passar no liquidificador. Só que nem agora não, é já, já. Nós vamos agora fritar essa massa, tá? Essa farinha. Pra ela não ficar com gosto de crua, né? Porque senão o nosso creme vai ficar com gosto de crua, de farinha crua, não presta. Vamos deixar fritar bem aqui, ó. Sempre mexendo, até fritar tudo muito bem. Vou pegar aqui uma colher de pau, gente, que eu acho melhor, tá? Pronto, gente, ó. Já fritamos bem. Agora vamos acrescentar o leite. Coloquei só a metade do leite. Aí nós vamos dar uma mexidinha aqui e já, já nós vamos levar isso aqui pro liquidificador. Não se preocupem não, viu? Agora vamos acrescentar o restante aqui do leite. No total é um litro de leite, tá, gente? Agora eu vou levar esse creme aqui pro liquidificador, tá, gente? Eu não vou gravar, porque é só botar no liquidificador depois de trazer de volta pra cá. Rapidinho a gente faz isso, tá? Pronto, ó. Já bati no liquidificador. E olha aqui que maravilha, gente, tá? Então pra quem tem medo de fazer esse creme branco aqui, ó. Passou o medo agora. É só bater no liquidificador que dá tudo certo. Não precisa nem se preocupar. Agora nós vamos mexer, porque esse creme aqui vai engrossar, tá? É só mexer aqui sem parar, que dá tudo certo. Ah, sim. Vamos logo colocar o sal. O sal é a gosto, tá? Vou colocar aqui a quantidade que eu acho que fica legal. Depois eu vou provar pra ver se tá bom de sal. Se não tiver, eu coloco mais. Esse creme não pode ser muito salgado, não. Ele tem que ser assim levemente em sozinho mesmo, tá, gente? Outra coisa, eu não quero que ele fique muito fino. Eu quero que fique um creme mais consistente. Porque quando a gente for montar as marmitinhas, eu não quero que fique assim uma macarronada aguada, não. Então eu deixo ele mais consistente. Essas medidas que eu passei pra vocês aqui é de um creme mais consistente. Ó, gente, nosso creme aqui já tá fervendo, ó. Cês tão vendo? É porque tá em fogo baixo. Vamos acrescentar agora uma caixinha de creme de leite. E 50 gramas de queijo ralado. Esse queijo aqui é o coalho, tá? Eu ralei ele naquele ralo bem fininho, naquela parte do ralo que é bem fininha. Agora vamos só mexer, misturar tudo muito bem. Olhem que creme mais maravilhoso. Essas bolinhas pretas aqui é da pimenta, tá? Tem nada queimado aqui, tá tudo delicioso, tudo muito bem feito, bem lisinho, do jeito que eu gosto. Eu vou mexer só mais um pouquinho aqui, que é pra dar uma cozinhada mesmo, né, nessa farinha, tá? Pronto, já mexi aqui por dois minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo e vou passar esse creme aqui pra uma tigela, tá? E vou cobrir com plástico filme, colocando em contato. Só enquanto eu arrumo tudo aqui pra gente fazer a montagem. E pra fazer a nossa macarronada deliciosa, nós vamos precisar de um quilo de peito de frango cozido e desfiado. E esse frango, gente, eu só refoguei assim, ó. Aqui tem três colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga, tá? Se vocês quiserem, né, preferirem. Adicionei aqui, ó, meia cebola. A minha cebola era pequenininha, tá, gente? Meia cebola ralada. Três dentes de alho amassados. Pisados, né? Aqui a gente pisa no pilão. Não sei como é que vocês fazem aí na região de vocês, mas aqui é no pilão mesmo, porque a gente pisa esse alho aqui. Só dar uma mexidinha aqui, ó, esperar dourar um pouquinho. Adicionei o frango desfiado. Mexi muito bem aqui, né, que é pra pegar o gosto em tudo. Nessa hora aqui, gente, tem que provar o sal, tá? O meu frango, ele já foi cozido com legumes ralados, tá? Coloquei alho, coloquei sal. Então assim, ele já tá bem gostoso. Eu tô fazendo isso aqui pra ele ficar mais gostoso ainda, tá? Eu não quero que esse frango fique molhado, não, tá, gente? Eu quero que ele fique mais sequinho mesmo. Na hora da montagem, vocês vão entender o motivo, tá bom? Então aqui é só mexer pra dar um gosto nele mesmo. Depois de mexer bem aqui no fogo, nós vamos acrescentar um pouquinho de azeitona. Isso aqui não é obrigado, tem gente que odeia, né, azeitonas. Eu gosto, gente, eu fiquei assim, bem pequenininho e eu acho que dá um gostinho todo especial. Aqui tem mais ou menos umas 10 azeitonas picadinhas. Aqui eu tenho um sachê de milho verde. Pode colocar ervilha também, se vocês gostarem, tá? E vamos misturar aqui tudo muito bem. Só lembrando que essa aqui é a hora de acertar o sal do frango, tá? Provem aí o frango de vocês pra ver se tá bem gostoso, né? Frango em soço, gente, presta não. Pronto. É só isso, tá? Um pacote de macarrão, gente. Eu escolhi esse macarrãozinho aqui. Deixa eu mostrar a embalagem dele pra vocês, tá? É esse aqui, ó. O macarrão parafuso, tá? Ele é mais soltinho, por isso que eu escolhi esse daqui. Podem usar o macarrão da preferência de vocês, tá? E esse macarrão eu cozinhei da maneira mais tradicional do mundo. Coloquei água no fogo, esperei ferver, coloquei um fio de óleo, sal a gosto, tá? Eu gosto de colocar bastante sal porque a gente ainda vai lavar esse macarrão aqui, né? E deixei cozinhando por 12 minutos, né? Pra ele não ficar muito mole. Aqui na embalagem fala que tem que deixar de 7 a 9 minutos, mas eu sempre deixo um pouquinho mais. E aqui, gente, eu só coloquei aqui na escorredeira, tá? Coloquei até a panela que eu fiz ele aqui embaixo e pronto. Aqui é o nosso maravilhoso creme branco, né? Que nós fizemos agorinha. Ele ainda tá morninho, ainda tá quente na realidade. Deixei coberto aqui com plástico filme pra poder não criar aquela película grossa por cima. Aqui eu tenho 600 gramas de queijo mussarela. Ele é fatiado, tá? E eu cortei em pedacinhos assim, ó, gente, pequenininhos. E aqui nós temos 400 gramas de presunto de peru fatiado. E eu cortei em pedacinhos bem pequenos também. Porque a nossa macarronada vai sendo uma marmita pequena, então não é interessante colocar um pedaço inteiro. E aqui nessa bisnaga, meus amores, eu tenho molho de tomate, tá? Nós vamos usar o molho de tomate em cima ou embaixo da camada do frango. Eu vou mostrar pra vocês tudo bem direitinho. Ainda tem alguns ingredientes que é pra gente finalizar. Mas eu vou mostrar pra vocês só depois. E essas daqui são as marmitinhas que nós iremos utilizar. Essa marmitinha aqui, gente, tem 216ml. Ela é bem pequena, tá? Vem com essa tampinha, né? Que como vocês sabem, a gente coloca a parte laminada pra baixo pra poder fechar. Quem quiser fazer em uma marmita maior pode fazer também. Mas eu vou fazer nessas pequenininhas aqui porque eu acho mais rentável, tá? E também fica muito bonitinho, gente, a macarronada nessas marmitinhas. Outro detalhe é que essas marmitinhas são forneáveis. Elas podem ir direto ao forno, tá? Sem problema nenhum. Elas podem ir até ao microondas, viu? Vocês podem ter certeza. E não se preocupem, não. Mas quando a gente for levar pro forno, a gente pode colocar numa assadeira, tá? E pode levar diretamente assim, que não tem problema nenhum. E pra nossa finalização dessa macarronada, eu tenho aqui, ó, tomatinho, cereja, tá, gente? Aqueles orgânicos. E eu cortei em rodelinhas e tirei a semente. Tenho aqui também orégano. O orégano é a gosto, tá? E tenho 200g de queijo coalho ralado. Eu ralei num ralo bem fininho, gente, como vocês estão vendo aqui, ó. Só pra gente fazer assim uma decoraçãozinha, né? E deixar a nossa macarronada mais gostosa. E pra essa delícia aqui, eu trouxe etiquetas, tá, meus amores? Ó, macarronada na marmita. Aqui vocês têm a opção de colocar o sabor, né? Se é de frango, se é de carne. Nesse caso aqui, vai ser de frango. A data de validade do produto também. Vocês podem colocar aqui o arroba de vocês e o WhatsApp. Eu acho bem interessante isso aqui, né? Porque essas pessoas já ficam, né, com o contato de vocês. Caso elas queiram encomendar mais, queiram encomendar até uma grande remessa de marmitinhas, assim, elas vão poder encontrar vocês e fazer a encomenda. E essas etiquetas aqui estão disponíveis, tá, gente? Aqui na descrição do vídeo tem o link de um vídeo do canal WebLash Tutoriais, que é o canal do meu irmão, né, do Ricardo. Aí vocês vão entrar lá no link dele, né, do vídeo dele. E na descrição desse vídeo dele vai estar o link, né, o arquivo, na realidade, dessas etiquetas aqui. Aí vocês só imprimem, tá, em folha de papel adesivo brilhante. E podem usar aí como vocês quiserem. Porque elas foram feitas pra vocês mesmo, tá, meus amores? Então bora recortar essas etiquetas e dar continuidade aqui à nossa receitinha. E eu já vou logo colando as etiquetas aqui, né, nas tampinhas. E pra montar é assim, ó. Vamos colocar creme branco primeiro. Espalhar bem. Colocar o macarrão. Pouquinho macarrão. E ajeitar pra ficar uma camada fina, né, e preencher bem essa camada. Vamos nivelar aqui pra caber tudo que nós precisamos colocar aqui ainda, né. Agora vem o frango. Pode caprichar nesse recheio. Espalhar bem. Nivelar com o garfo. Colocar um pouquinho de molho de tomate aqui. Pode colocar um pouquinho e pode colocar um pocão também, né. Isso aí fica a critério de vocês. Os pedacinhos de presunto. O queijo mussarela. E, ó, essas pontinhas aqui do queijo, né, vocês estão vendo? Nós vamos virar aqui pra dentro. Que é pra fechar bem e não ficar uma macarronada feia, né. Quando for pro forno, não sai lá o frango, né, não sai o recheio. Então vamos vedar isso aqui, ó, colocando as pontinhas pra dentro, tá bom? E aqui por cima, um pouquinho de queijo ralado. Só pra enfeitar mesmo. Orégano a gosto. E rodelinhas de tomate. Pronto. Olhem que coisa linda que fica. Depois de preencher todas as marmitas, né, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. No meu forno, eu deixei 20 minutos, tá? Mas cada forno é diferente, então vocês deem uma olhadinha aí se já gratinou. Que a gente vai levar pro forno só pra gratinar mesmo. E é direto no forno, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui. E enquanto as nossas marmitinhas estão no forno, né, ficando lindas e deliciosas, mais ainda, né, eu quero falar pra vocês de um curso bacana, de um curso bem legal de fácil venda. Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição. E ele é pra quem tá precisando ganhar um dinheiro extra, quem tá precisando aprender a fazer receitas, quem não entende nada de nada de cozinha, ou entende já, já trabalha com isso, mas quer novas ideias, né? Então, assim, esse curso é pra você. Ele tá com um preço ótimo, tá, gente? Um preço promocional. Porque eu baixei o preço mesmo, especialmente pra quem tá precisando. Se você tá precisando, eu não posso cobrar um valor exorbitante, apesar de que o curso vale sim, né, um valor bem alto. Se eu pedisse muito dinheiro nesse curso, gente, valeria a pena, porque deu muito trabalho pra fazer. Tô trazendo, assim, muitas informações nele, além de muitas ferramentas, etiquetas, planilhas, tabelas de conversão de medida. Então, assim, ele é um curso bem completo, né? Mas eu decidi deixar ele baratinho pra vocês, o valor dele é só R$67,00 e eu ainda parcelo em 5 vezes no cartão. O link desse curso tá aqui na descrição, é só vocês clicarem, vocês vão conhecer a página de vendas e vão ver tudo que vocês vão aprender, tudo que vocês vão receber ao adquirir o curso da Perseguidora de Sonhos, tá? Esse eu garanto, tá, gente? Foi feito por mim, então eu garanto 100%, tá bom? Então, bora continuar nossa receita. Eu espero vocês lá dentro do curso preparatório e detalhado de face venda. Quando tirar do forno, pode colocar a tampinha. E, ó, gente, eu consegui tirar pegando assim, segurando com as mãos. Não precisou nem colocar luva, nada, nada, tá? Não esquenta muito essa parte aqui da marmita, não, do alumínio. Vamos fechar bem aqui, ó, e pronto. Elas estão prontinhas para serem vendidas ou congeladas, tá? Porque pode sim congelar essas marmitinhas. Essa receita rende 23 marmitinhas, tá? Se vocês economizarem mais um pouquinho, dá para render 24. E elas ficaram bem recheadas, né, como vocês viram. E, ó, gente, eu estou deixando todas as informações com relação a essa receita, com relação a congelar essas marmitas, tudo, tudo aqui na descrição do vídeo. Que é para vocês não errarem de jeito nenhum, porque pense numa macarronada boa. Olha isso aqui. Vocês precisam fazer para vender ou para a família de vocês, não sei. Porque vai dar bom, viu? Vai dar muito bom. Isso aqui é sucesso. Então, meus amores, a nossa receita de hoje foi essa. E eu tenho uma certeza que vocês gostaram, gente. Porque não tem como não gostar dessa macarronada, não. Vocês viram aí quando puxa, assim, o queijo, gente, perfeita. Deliciosa, né? Então, assim, façam, experimentem essa macarronada, vejam como ela fica realmente muito boa. E ela é muito fácil, né? E vai agradar todos os seus clientes. Pode fazer com outro recheio? Pode, tá? Mas com o frango fica mais em conta, né? Mais barato do que fazer com a carne. Pode fazer também só de queijo e presunto, né? Também dá muito certo. Mas não fica tão gostoso assim como a de frango. Mas é uma opção também, né? Fazer de queijo e presunto. Então, gente, um beijo. Quem gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like pra mim, tá? Se inscrevam neste canal. Quem ainda não é inscrito, por favor, deixa aquele like pra mim e se inscreva. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque eu tô trazendo o vídeo direto, viu? Depois que eu adoeci, eu fiquei mais esperta, gente, viu? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, esforça-te, eu te ajudarei. Então, aqui eu estou gravando esse vídeo pra vocês com muita alegria no meu coração mesmo, tá? E muita gratidão por vocês me acompanharem o tempo todo até aqui. Um beijo, ó. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.